Santo é o Senhor, Criador do céu e da terra. O meu Deus se levantou do seu trono, olhou pra mim esse dia e determinou coisas maravilhosas ao meu e ao teu respeito. O nosso Deus se manifesta quando nós achamos impossível. E hoje Ele manda te dizer, durante essa noite vou eu te surpreender. Alargarei a tua tenda e mostrarei a todos quem é o Deus da tua salvação. Eu te abençoo essa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.